Fala pessoal, beleza? Bom galera, estamos aqui com um fangame do GTA 6, galera, é isso mesmo Deixa eu só arrumar pra vocês aqui a configuração do jogo Arrumei aqui, pessoal, ficou meio preto e branco, sei se vocês viram, com algumas cores Mas isso aqui, pessoal, é um fangame e como no próprio início do jogo mostra que não tem vínculo nenhum com a Rockstar Nem vínculo nenhum também pra arrecadar dinheiro na venda, já que é um APK que é avulso Eu vou deixar esse APK pra vocês, galera, lá no meu canal do Telegram É só você entrar no convite aí embaixo e tá fazendo parte do nosso grupo e baixando o jogo, tá bom, pessoal? Pessoal, dá pra escolher dois personagens, tá? Tem aí essa mulher e o rapaz também aqui, cubonezinho do Pokémon, se eu não me engano, do Ash, né? O gráfico tá bem bacana, galera, eu vou colocar aqui pra vocês verem Aqui tá o mapa, né? Dá pra vocês entenderem como é que é É um mapinha bem pequeno, tá, galera? Não tá um mapa muito grande Mas tem mais coisas do que o último que eu mostrei pra vocês E aqui tá falando que é o GTA 6, galera, então Só pra vocês verem como é que tá, né? Aqui tá a sensibilidade da câmera É bom você aumentar ela pra você conseguir controlar Virar aqui da esquerda pra direita A visualização da distância, vou até aumentar mais um pouquinho e ver se tem como A qualidade da sombra, né? Eu deixei tudo ligado A qualidade aqui também da água, tudo no máximo, tá, pessoal? Deixei tudo aqui ligado E aí o jogo realmente fica gráfico, né? Bem bacana pra celular Tá? Fica um gráfico bem bacaninha pra celular É... Porém, acho que eu liguei uma coisa aqui que não podia ter ligado Deixa eu ver É, até que tinha uma opção que não... Quando você liga fica bem ruimzinho, tá? Vamos ver aqui Dá só uma olhadinha pra vocês verem, pessoal Como é que tá A parte de movimentação Ele não tá bem otimizado Vocês estão vendo que ele tá um pouquinho lento E eu vi também esse teste em vários aparelhos Até aparelhos melhores Do que o Poco F4 GT E não ficou bom, tá? Porque ainda falta otimização Mas é um projeto Bem bacana Que já dá pra gente reparar Aqui tá as pessoas na rua Bem bacaninha Olha só como é que tá Deixa eu dar um... Vou arrumar um pouquinho pro foco Eu acho que tem a parte aqui do tiro, né, pessoal? Que você pode trocar A sua... Aqui ela corre Olha só A sombra tá bem bacana Olha a movimentação dos carros também São carros... É... Tem alguns parecidos, né, galera? Mas... Bem mais diversos do que O outro GTA que a gente viu Que tá Só num processo ali Bem inicial E aqui já tá Bem avançado Em comparação ao outro, né? Tem propagandinha ali Já que o joguinho É free, né, galera? Mas já dá pra ter uma noção Às vezes dá pra ver As casinhas aí Tá vendo que bacana A parte da sombra Vê como é que tá a parte de Roubar veículo Ó! Me atropelou ali Eu acho que não tá liberado ainda pra Roubar veículo Vamos ver se a gente consegue Roubar aqui É... É... Esse aqui eu acho que não tá Liberado ainda Eu vou tentar mais pra frente E mostro pra vocês Se tem como, tá? E aqui em cima aqui, galera Ó! Deixa eu só Sair aqui do Do carrinho que me atropelou Tá? É... A arma, né? Então você vem aqui Clica E você pode escolher A arma Então olha aqui Um rifle bem bacaninha Vamos aqui E... Tem uma fila de carro mesmo, né, galera? Esse jogo aqui Pelo menos capricharam no carro Na quantidade de veículo Na rua, né? Dá uma olhadinha Pra vocês verem na frente Do cenário ali E que eu tô falando, pessoal Com essa qualidade Não roda muito bem, tá? Deve ficar ali Perto dos 30 fps Ou menos Não acho que fica legal Falta otimização Vamos entrar aqui Nessa parte do mapa Pra vocês verem Então um pouquinho Da saúde, né? Do fôlego Do... Do personagem também E aí quando você Clica aqui Ele atira, tá? Num shot Aqui ele dá Ele atira Tá vendo? Eu tô atirando Pro chão, né? Aí Aí não, né, Thiago? Aqui ele recarrega Aqui ela abaixa Tá? E ela aqui Ela mira, olha só Ainda não tem efeito nenhum É... Deixa eu diminuir um pouquinho aqui Ainda não tem efeito nenhum, né? De tiro ainda Mas... Bem bacana ver Como que o pessoal já vai evoluindo, né? Mostrando aí Pra gente Vamos trocar o personagem, galera Vou trocar aqui com o nosso L Não sei qual que é o nome dele E a gente inicia de novo Na nossa casa E vamos jogar Você tá vendo que essa parte aqui É bem pesadinha Acho que tem como pegar esse carro Não tem? Aqui também Você pode atirar Tá vendo? Né? Bem legal Realmente Eu acho que não tem como Não mostra nenhum comando Pra gente Poder tá entrando nos veículos, né? Ah, tem aqui, ó Tem sim, galera Esquece tudo que eu falei Aqui, ó Acelerar Opa Ah, ele controla ao contrário, galera Entendi Vamos dar uma voltinha de carro, então É, de carro O lag tá brabo, hein, galera Qual que dá? O ré? Freia Ah, tá Onde freia Ele dá ré Vamos vir pra cá Mas, é Tem a parte de carro Vamos diminuir o gráfico Que a gente vê É Olha, a gente pode diminuir aqui Vamos colocar tudo off Vai, o joguinho vai ficar bem Bem cabuloso mesmo, né, galera Mas vamos ver É, até que não ficou ruim, não, hein, cara Ficou até mais bonitinho, né, galera Eu achei, cara É, realmente A FPS Não ajuda Mas é problema do Da otimização do jogo mesmo, ó Mas muito bacaninho o projeto Eu queria Compartilhar com vocês Esse jogo, galera E ele vai ficar Olha, tem um carrinho do FedEx, ali Vai ficar pra vocês É O link Ali No nosso Telegram, tá Então, se você quiser testar Pra ver como é que vai ficar No seu aparelho Só baixar lá O APK Instalar E tranquilo, tá, galera De rodar ele Vamos dar uma corridinha aqui Ele pula também O mesmo que corre, ele pula E o gráfico Assim, não tá bom, né, galera Tem que ter uns efeitos ali, ó Que tão rosado, né Porque ele não Renderiza, né A parte ali que eu Diminui Coloquei off Mas tá bom Já dá pra ter uma noção E o jogo Tá legalzinho Basta eles É... Continuar A melhorar Tem a parte online aqui É... Ainda não tá liberado Mas fiquei sabendo que Em próximas atualizações Vão liberar Só tem que ver Como é que vai ficar Não é mesmo? Bom, pessoal O vídeo de hoje Foi esse Esse fangame, tá Vou tentar postar aí Com mais frequência Mais jogos Desta forma pra vocês Um abraço pra vocês Tamo junto Fica com Deus E valeu